e aí pivas beleza com vocês pessoal é hoje estou aqui com um vídeo diferente para vocês uma moto diferente meu amigo está na minha moto e eu resolvi testar a pop 110 dele totalmente diferente ele já sentiu a diferença quando pegou a cg e aqui diferente porque as marchas dela é para baixo eu vou me atrapalhar um pouco a pegada do sentado é diferente também mas estou aqui com a pop dele estamos na cidade de araci cidade tucano vou botar essa pop na br pessoal sei que está chegando aqui agora se inscreve no canal deixe seu like para mais vídeos como esse aqui nesse estilo rapaz a popinha é bloqueira velho gosta de berrar velho a gente está conhecendo aqui porque tem essa cidade tem aquele negócio de mão contra como é de entrar na mão errada tá ligado contra a mão então eita já me atrapalhei na marcha já aqui ó tem que entrar para cá não pode descer direto aqui então é isso pessoal vou colocar a pop vizinha na BR-116 totalmente diferente até o sentado aqui do cara 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 que tipo assim quando uma pessoa não tem moto nunca pegou nenhuma moto é totalmente diferente para você se adaptar é fácil agora quando o sentado é que o sentado aqui entra e agora que nem ouvir para a cidade de araci na minha moto correndo ele vem na pop a gente já senta a diferença totalmente diferente totalmente diferente olha freio zero da moto não tem freio não pisei até o talo ele colocou essa traseirinha esse rabetinho aqui no fundo está no vídeo também no card eu me atrapalho nas marchas e a pop é boa galera a pop é boa bota esse retrovisão para cá porque toda hora fica folgando era só entrar ali entrar ali olha que moto linda pessoal bora pegar um pouco a BR vamos ver quanto é que puxa aqui na minha mão vamos lá pessoal marcha na boneca fiscalização eletrônica 60 aonde eu não estou vendo bota 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 o cara viu você é doido a perninha do cara como é que fica bota bota ai 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 ali na frente bota 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 agora partiu do cano sair só da cidade que vai ter um lugar bom para gente correr rapaz gostei viu oi 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 a zoa a polícia lá na frente eita de chavano 31 39 e eu não e eu fazendo isso com essa polícia na frente aí é ser lerdo será que vem atrás ainda não vambora se embora a marcha é nada nada você quer um quebra-bola ai pessoal você está pensando em comprar uma copa pode comprar pelo menos essa daqui é boa hoje ninguém reclama de pop não pelo contrário ela é bem rojeada principalmente essas agora 110 aumentou ai a potência dela essa daqui mesmo está dando de terceira 116 de terceira e aí terceira a terceira dela aí a bichinha berra olha ela puxadinha deu um corte assim botando a popinha para estralar e aí e aí e aí e aí estrala pô eu vou demais pô popinha com uma R aqui tirando onda isso é doido e eu não sou doido que nem ele ele pega essas daqui e bota para a popinha voar não sei que mais que ele faz não e aí e aí pessoal só a pop está dando conta ai de terceira e eu peguei a minha moto ali junto com essa a gente saiu de segunda ta ligado? essa daqui ganhou a pop ele trocou só um pinhão trocou só um pinhão da bob e a bob já está nessa potência toda tá forte e aí uma corrida 105 tá ruim tá não ela pop 100 110 ela ultrapassa o limite bom demais porque é uma descargação olha tem é boa reduzida eita esqueci de pegar na embreagem não sei que pariu é pop Nathana não é bis não sério chavona 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 eu não sei como é que ele anda correndo nessa moto qual lado o caminhão sempre não tem nem freio direito oi ai foda aquela ali só passa triscar no freio e da frente ela vira o traseiro se pisar ela desliza chega a derraba meio apoiadinha leve você só não pode cheirar de vez homem ela joga mesmo uma vez eu caí na bicicleta assim vim aqui na BR comecei a balançar o guidom do nada eu perdi o controle do guidom pá caí desmaí caí largadão no meio da BR e aí e aí